Uma cena inacreditável no Vale do Jequitionha. Um homem preso por suspeita de abuso sexual contra um homem menor se apresenta na delegacia, né? Após ser preso, ele escalou o muro e fugiu. É. Câmara de Segurança flagraram tudo, né? O Fantoni vai contar informações. Ué, Fantoni, o que é isso? Pulou o muro pra fugir? Exatamente. Exatamente, Necomedes. Esse cidadão, ele é suspeito de abuso sexual contra a enteada dele de 15 anos. Ele, após ter a ordem de prisão expedida, ele ficou quase um mês foragido, mas depois resolveu se apresentar espontaneamente. Na última terça-feira, ele foi à delegacia, se apresentou. E aí, durante o momento em que tem um procedimento todo legal pra formalizar a prisão dele, o recolhimento dele, solicitação de vaga, encaminhamento para o presídio. O fato é que ele se aproveitou do momento em que os policiais estavam envolvidos com essa atividade administrativa, cumprindo os protocolos formais, e simplesmente passou por onde ninguém imaginava, nunca alguém tinha feito uma situação, praticado um ato como esse. Necomedes, olha pra você ver que pulo, que salto ornamental foi esse que ele deu pra poder fugir da delegacia. Evidentemente, a polícia está à procura, porque esse fato, essa suspeita do fato do abuso sexual aconteceu no último dia 13 de novembro. A tia da adolescente contou que o homem com quem vive há 13 anos, ele praticou, é suspeito, tem praticado esse ato. Então, isso estava sob investigação. Aí foi pedida a prisão dele como forma de preservar e facilitar as investigações. Mas agora, todo esse trabalho vai ficar a cargo de localizar esse cidadão. Quem sabe, Necomedes, ele repensa o que fez e volta lá na delegacia e se apresenta de novo. É a inveja que eu fico aí do joelho, viu, Fantônio? Sujeito com um joelho bom desse, né, rapaz? Hã? Ah, se eu soltar um negócio daquele ali, eu já fico no chão. O Fantônio, sábado de manhã eu estava voltando e estava falando, o Fantônio estava correndo lá pelo centro afora, rapaz. O joelho dele está em dia, mas o meu não está, não. Ô, Fantônio, o sujeito que salta o muro daquele ali, sai quicando daquele jeito ali que nem uma mola, o joelho dele está em dia. Olha lá! Ali, ô, Naico, se eu pulo daquele jeito, eu já tinha ficado no chão, ó. É, eu estou andando aqui dentro do estúdio, o joelho está... Que dancinha, rapaz! Dancinha, estou sofrendo toda sexta-feira aqui com o meu joelho aqui. Na hora que eu ando aqui no estúdio, o joelho já está, como diz o outro, está estalando, estalando. É, mas ele vai ser encontrado, ele vai... Alguém contou para ele que passou no balanço geral, Fantônio? Alguém vai falar, rapaz, que trem feio, pareceu você pulando lá e correndo. Cruz credo, vai lá e apresenta. Resolve sua vida, fica devendo nada à justiça, não. É, o desespero de querer correr. Não é a forma correta de sair de uma condenação, né? A forma correta é estar junto com o advogado, assinar a procuração, pagar os honorários justos, e responder aos autos. E seja o que Deus quiser, né? É, misericórdia. Ê, Fantônio! Você está fechando a semana com essa, então, né? Fantônio, ainda volta hoje, ô? Ele volta ainda hoje? É, é, rapaz. Você separou essa do homem saltando mudo para sexta-feira, né? É, rapaz. Não é brinquedo, não.